Em Minas Gerais, o território dos indígenas Caxixó está ameaçado pela própria FUNAI. Vamos entender melhor essa história com o repórter Marco Aurélio Franco. A nossa tradição é sempre estar perto de um rio, sempre estar pegando nosso mucucu sui, sempre estar na caça, que é a floresta, a paca, o tatu. Então hoje nós não podemos ir para a mata e caçar, porque os animais estão se contaminando com o rio. As ameaças vêm de todas as formas. Sem a proteção do meio ambiente nas terras indígenas, perde-se o acesso ao sustento. Sem os direitos constitucionais garantidos, morre a identidade. Quando existe uma negação sistemática de direitos para pessoas indígenas, eu estou dizendo que vocês não podem ser indígenas no acesso a direitos. E quando nós não somos indígenas no acesso a direitos, nós deixamos de ser. Sem o direito à terra, acabam a cultura e as tradições. A garantia da posse da terra onde vivem é um dos maiores entraves para as populações indígenas. Um problema que acontece em todas as regiões do Brasil. Uma das ameaças mais recentes é uma instrução normativa da FUNAI que exclui as terras indígenas em demarcação do sistema de gestão fundiária, uma norma que vai acirrar os conflitos fundiários. Até a edição da instrução normativa número 9, ou seja, até abril do ano passado, quando um imóvel rural estava sobreposto a uma terra indígena homologada, ou seja, uma terra indígena com o processo de demarcação concluído, essa certificação não saía, ela era bloqueada. Por quê? Porque o imóvel é da União. A terra indígena, nos termos do artigo vindo da Constituição, é um imóvel federal e o uso fruto é exclusivo dos indígenas, então não saía o certificado. A instrução normativa apagou do mundo jurídico todas as terras indígenas não homologadas. Uma recomendação assinada por 49 procuradores da República de 23 estados foi enviada à FUNAI pedindo a revogação da instrução normativa. A rejeição da recomendação motivou o ajuizamento de 26 ações civis públicas contra a norma da fundação. A primeira foi ajuizada no Mato Grosso, onde, de acordo com o MPF, 2,4 milhões de hectares de terras indígenas desapareceram do sistema de gestão fundiária. O proprietário do imóvel rural pediu o certificado do CIGEF. Se o imóvel dele está em cima, inteiro, em cima de uma terra indígena declarada, a terra indígena declarada é o último estágio antes da homologada, que é quando o presidente da República assina o decreto. Então, ela está nos finalmente já, mas se ela não está homologada, a fazenda está inteira em cima. A declaração do CIGEF sai sem nenhuma informação sobre essa terra indígena. A ação civil pública mais recente foi ajuizada aqui em Minas Gerais contra a FUNAI e o INCRA, e pede que a terra indígena Caxixó, na região centro-oeste do estado, seja reconhecida de acordo com o sistema de gestão fundiária, ou seja, sem sobreposição com outras propriedades. Os Caxixó vivem em torno de duas cidades, Martinho Campos e Pompel, a cerca de 200 quilômetros de Belo Horizonte. São aproximadamente 100 indígenas em duas aldeias às margens do rio Pará. A terra já foi identificada e delimitada, mas como ainda não houve a homologação, é mais um território indígena ameaçado pela instrução normativa da FUNAI. O Caxixó não seria reconhecido enquanto terra indígena. E aí, quando eles fazem isso, não reconhecem o nosso território, que já foi delimitado, eles aumentam tanto as questões de conflitos, porque aí a questão dos fazendeiros, eles podem estar usufruindo cada vez mais desse espaço, e pelo fato também de não estar nesses sistemas reconhecido o nosso território, aí faz com que a gente abra portas para aumentar a questão de desmatamento, aumentar a construção por parte de não indígenas, e aí consigo deteriorar o nosso território indígena Caxixó.